Fumo skunk E a noite passada algumas paradas mudou meu semblante Minhas aras tem marca de sangue E eu entendo eu to melhor que antes Bato nele igual eu quero punk Deixa ela rebolando em cima do nico Engorda e no funk Eu sou black e ele é pink É panther Deixa ele descansar correndo É panther Cuidado com os copos eles querem enderezo Sempre a procura de um nono Desde menor eu aprendi que você pode encanar mas nunca se raso Tenho olhares todo canto A atividade é poxa Tô pelo fim igual gato Possessivo igual ela Só me aceita da nela E ela bola comigo, ela fode comigo Vou deixando ela mansa É panther E da foda ela quer gravar um take Quer um love e um roteiro fake Pode mamar a vontade de ter vidro por mim da minha missis Uh, 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 uh Tudo que eu tenho é um conquistei Jovem ninguim, hiding como o stank Fala quando eu canto eu sei que ela me sente Uh, 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 uh Várias balas tem um pente E ela sabe que o nego é muito gay Bato nele enquanto eu quero punk Deixa ela rebolando Em cima do nego Enquanto no funk Uh, eu sou black ele pink É panther Deixa ele descansar correndo É panther Cuidado com os copos eles querem enderezo Sempre a procura de um nono Desde menor eu aprendi que você pode encanar mas nunca se raso Tenho olhares todo canto A atividade é poxa Tá 바로 fin, igual gato Yeah, go as trend Come as trend Yeah, go as trend Uh, 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 yeah Uu, uh, uh, yeah Vambora Uh, uh e nero Uh, um, vambora Vambora, 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 vambora Uh, uh Tchau, tchau.